Estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar da promoção do tempero do amor. Neste mês em que o amor está no ar, Sazon vai dar um tempero especial para os namorados. Este mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão a super prêmios no fim do mês. E para participar é fácil, basta você enviar uma foto do seu prato, aquele prato bem gostoso com tempero Sazon que você é acostumado a fazer para a sua família, com uma frase criativa, tem que ter a foto do prato e mais a frase. E a frase criativa tem que ter Sazon e amor. Os melhores pratos vão ganhar produtos, cesta de produtos é a de noboto. E no fim do mês a gente vai ter uma batalha dos chefes. Os melhores pratos escolhidos serão degustados aqui no programa. E o melhor prato vai ganhar um fim de semana com tudo pago e mais um acompanhante. Sabe onde? Primeiro lugar? Um fim de semana com tudo pago no Amazon Golf Resort. Para você e para o seu amor. Segundo lugar? Uma cesta especial recheada de chocolates garoto. E o terceiro lugar? Uma super cesta com tempero Zaginomoto. Todas as semanas você continua concorrendo aos kits desse aqui que você já conhece. E ainda um par de ingressos. Sazon, o tempero do amor. Valter, é contigo. Valeu, Marcela Asmaia. Comigo mesmo, são 11 horas e 21 minutos. Você que acompanha o programa da comunidade nesta segunda-feira. O nosso muito obrigado pela sua companhia. Mandar um forte beijo, um grande abraço a todos do interior que acompanham o nosso programa da comunidade. Quari, Tefé, Maués, Manacapuru, Iranduba. Muita gente curtindo aí o programa da comunidade nesta segunda-feira. Parintins. Olha, ainda hoje nós vamos lá na Ia Tupinabarana saber as novidades. Saber como é que está aí essa segunda-feira depois do Festival dos Bumbais. Tá certo? Ó, eu vou chamar agora esse cara que é o seguinte. É o desafiante do nosso Ivan Nascimento. O nosso diretor do Agora. É exatamente. Emi Fadu. Emi, como é que está aí a preparação para esse desafio, hein? É com você aí no PODE. Olá, amigo torcedor. Muito bom dia. 11 horas e 22, 23 minutos agora. Está no ar o programa Pódio, né? O quadro Pódio aqui dentro do Agora. O William D'Angelo, muito bom dia. Hoje falando aí de muito futebol amazonense, inclusive com boas notícias para o nosso futebol. Tá certo. Hoje, então, o programa é só de futebol, tá certo? Vamos falar de futebol começando pela vitória, até que enfim a vitória do Nacional frente ao trem do Amapá, tá certo? A disputa foi ontem, o jogo foi ontem à tarde e o Nassa levou a vitória. Vamos conferir. Em uma tarde ensolarada, a Arena da Amazônia recebeu a disputa do Nacional contra o trem do Amapá na terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Nacional já começou no ataque. Entre os dribles, quase sai um gol. O trem, com jogadas ensaiadas, parecia estar tranquilo em campo, mas não dispensou nenhum lance. As duas equipes estavam afiadas. O time do Amapá não entrou em descanso. Depois de uma cobrança de falta, a equipe quase abre o placar. Lutando pela subida no campeonato, quem disse que o Nassa brinca, botando para cima também, cobrando a falta, o azulão quase marca um gol. Enquanto o jogo fluía, o Nacional chegou bem perto do primeiro gol, mas o vacilo não deixou. O trem do Amapá trabalhava na defesa em muitos momentos no jogo, até porque o Nassa está correndo atrás do prejuízo. O time amapaense continuava na defensiva. O Nassa parecia não estar com sorte e desperdiçou mais um gol. E o primeiro tempo foi isso. Desperdício de gol e defesa. Zero a zero. As duas equipes começam o segundo tempo na Gana, em busca do primeiro gol. Depois de uma leve falta, os dois times se estranham. Olha a briga, rapaziada. O jogo volta a fluir naturalmente. A zaga do trem amapaense continua trabalhando na defesa com esforço. O Nassa vai com tudo. E quando a zaga, que estava trabalhando para nada acontecer, eles vacilam. O Malakias, camisa 11, tenta, mas a bola foi para fora do gol. No cruzamento, em cobrança de escanteio, pelo toque do camisa 2 de cabeceada, Hércules marca o primeiro. Gão, joga aí, rapaz! É isso mesmo, seu Walter. O Nassa marca o primeiro gol da partida. Agora o time amapaense corre atrás do empate, mas o Nassa não dá descanso. Mas não deu descanso mesmo. Na cobrança de falta, Jones, camisa 22, marcou um gol para o Nassa. O trem do Amapá não satisfeito, correu atrás. Cari cruzou para o Monge e marca o primeiro gol para o time. Fim do jogo. Nacional 2 e trem do Amapá 1. Com a vitória, o Nacional sobe e fica em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série D. Já o trem fica na lanterna. E agora é só esperar o próximo resultado. Funcionou, o time correu, fez um bom jogo, um time que tem uma defesa muito forte. Conseguimos fazer os gols. E agora vamos para o jogo de lá. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Foi bom, a gente entrou focado, a gente sabia que só o resultado positivo nos interessava. A gente sabia que a gente vinha jogar já pressionado, porque por estar jogando em casa, na última partida nós não conseguimos o resultado que a gente esperava que era a vitória. E hoje não tinha um resultado a não ser a vitória. Aí, parabéns ao Nassi, então, que teve a sua primeira vitória no terceiro jogo. E a dona Júlio, e aquela narração do seu Walter, você acha que consegue fazer? Olha, entrando um pouquinho em forma, dá para fazer, né? Mas, Emy, falando dessa vitória do Nacional, vinha de um empate e uma derrota, empatou na última partida em 3x3 jogando em casa, e mais do que nunca precisava dessa vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. O Nacional joga contra o mesmo adversário na próxima rodada, mas vai mais tranquilo, chegando aí na segunda posição no grupo, e com certeza pensando aí na classificação para a próxima fase. O que aconteceu também com o Princesa do Solimões. Exatamente. O Tubarão do Norte venceu de virada, perdeu o primeiro tempo por 2x0, no segundo tempo conseguiu 3 gols e teve aí uma excelente vitória e joga no próximo domingo em Manacapuru, lá no estádio Gilberto Mestrinho. Exatamente. Então, a rodada fica assim, o Nacional tem 2 jogos fora, né? Contra o Trem e contra o Atlético e o jogo em casa no dia 17, na Colina, contra o Genos. Já o Princesa está na terceira posição, o Leandangelo, do grupo A2 e o Nacional na segunda posição do grupo A1. A gente vai sair agora do futebol profissional e vamos para o Amador, sub-20, que trouxe aí o Fast bicampeão. Vamos conferir. O Penarol precisava ganhar por 2 gols de diferença por ter perdido o primeiro jogo da final em Itacoatiara. O Fast ainda tinha a vantagem da melhor campanha e de jogar diante da torcida. O rolo compressor cuidou logo de ir para cima e nessa jogada de velocidade pela direita, bola lançada por baixo para a entrada de Matheus de carrinho. Só que chegou atrasado, quase marca. Dono do melhor ataque da competição, o Fast desceu para o ataque e aos 25 minutos do primeiro tempo, Ricardinho lança a peteca que abre o placar na arena. 1 a 0 Fast. É, mas os garotos de Itacoatiara não se deixaram abater e nessa cobrança de falta ensaiada, Nivaldo, camisa número 8, empata para o Penarol. O gol do Penarol deixou a partida bem equilibrada, mas não demorou muito para entrar em cena o artilheiro do campeonato, Jack Shen, que aos 33 do primeiro tempo, deixou mais uma vez o Fast na frente do placar. Foram 77 jogos e 18 rodadas. É, mas a final impressiona pela quantidade de pessoas que vieram assistir. Ao total foram 702 pessoas. O público foi pouco e tímido. Afinal, se trata dos jogadores que serão o futuro do futebol amazonense. final de partida. Fast Clube 4, Penarol de Itacoatiara 1. Com o resultado, o rolo compressor é o primeiro campeão amazonense sub-20 na Arena da Amazônia. A participação do Penarol, acredito que foi até além da nossa expectativa. Quando eu cheguei, nós estávamos em 1 no lugar e hoje nós estamos disputando um título com uma equipe que há 3 anos vem trabalhando junto com investimento. Vale ressaltar que a nossa equipe investimento muito pequeno e os jogadores muito guerreiros. Então, de parabéns a todos os nossos atletas porque souberam honrar o título da equipe do Fast. O time teve a melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa, mais vitórias, disparada em número de pontos. Eu acho que não tem o que chorar, não tem o que reclamar. Foi comprovado em campo que o Fast hoje é imbatível na base do futebol do Amazonas. Aí, parabéns ao Fast Club na narração do Walter Frota. O Leandangelo, bicampeão da equipe do Fast, está de parabéns, né? Com certeza, o Fast que já vem trabalhando com essa molecada já há muito tempo, o Darlan, vem com esse time desde a época do Tarumã e mostra aí a força de uma equipe que sempre vem trabalhando junto, o próprio Pernarol. O Pernarol também vem fazendo esse trabalho com esse time já sendo trabalhado pela comissão técnica já há muito tempo e o que aconteceu com o Fast. O Fast foi uma equipe que teve uma excelente campanha e com certeza mereceu esse bicampeonato. O Leandangelo, o destaque para o Jack Chan, que dos 39 gols do Fast, ele marcou 16, quase a metade, né? Exatamente. E é um nome que vem se destacando também no profissional. O Jack Chan é um jogador que tem um futuro muito bom pela frente e com certeza vem sendo bem trabalhado pela equipe do Fast. Parabéns a todos lá do Fast Club e também é o Jack Chan, artilheiro aí da competição com 16 gols. Tá certo, Leandangelo. E na sexta-feira tivemos a final do Sub-20 feminino com a equipe do ADECO, né? Enfrentando em casa aqui o Iranduba. Infelizmente, o Iranduba não ganhou, né? Apesar da... o público presente, né? 17 mil pessoas. Já o recorde da arena do futebol feminino. O futebol feminino foi uma grande partida, não é isso? Exatamente. E destacando também a campanha do Iranduba na primeira fase, na fase classificatória, a equipe do Iranduba fez a melhor campanha e chegou aí como a equipe favorita na final. Não foi desta vez, mas fica aí o registro dessa excelente campanha realizada pelas meninas do Iranduba. Tá certo. A gente tá vendo as imagens aí, o ADECO fazendo gol, né? Mas tá de parabéns toda a equipe do Iranduba, o Hulk da Amazônia, que levou esse público fantástico de 17 mil pessoas à arena. Muito bem, a gente vai dar uma paradinha no futebol de campo e vai agora falar do futebol de mesa. Queria convidar aqui os atletas, né? O Ulisses e o... Félio, né? Hélio. Pode ficar aqui, sejam bem-vindos. Muito bem, o futebol de campo, a gente falou agora o futebol de mesa, né? Na infância, quase toda criança já jogou o futebol de mesa, né? E agora se tornou profissional com circuito, com associação. Conta um pouquinho como é que tá atualmente o futebol de mesa, né? O futebol de botão aqui no Amazonas. Bom, é... Bom dia a todos, né? Quero agradecer a oportunidade do... Como é que se falou? O William, né? Você ter convidado a gente pra falar um pouco desse esporte, né? Hoje o Amazonas ele tá muito bem representado em nível tanto nacional como regional, né? A gente tem as nossas competições que tem os calendários que a gente faz todo de 15 em 15 dias e já temos atletas até fazendo competições nacionais, trazendo bons resultados, vindo com os outros olhos, né? O esporte tá crescendo cada vez mais aqui. Certo. As partidas, né? A gente tá vendo aí nas imagens, elas são disputadas no Carlos Amite, né? Tem uma sala especial. Como é que é o treinamento, né? De vocês, assim, fora das competições para o jogo? Como é que funciona? Vocês treinam, jogam, se encontram pra treinar? Como é que funciona? É, a gente faz, assim, amistosos, convido nossos amigos, nossos colegas, nas residências, que quase todo mundo tem uma mesa em casa, né? É que o Hélio também, sempre quando tem oportunidade a gente faz uns convites, a gente bate aquela bolinha, faz treino tático. Eu, particularmente, em casa tenho uma mesa e treino sozinho. tenho dificuldade de chamar alguém pra lá em casa que eu moro um pouco mais distante dos colegas, né? Mas, assim, é um esporte que tem que ter bastante treino, tática, paciência, persistência, porque é um nível, assim, que você adquire com o passar do tempo, né? Certo. E esse troféu que você tá aqui, né? Você foi o campeão torneio de séries, né? Vamos fechar aqui o... É o Thiago, vamos fechar aqui. É o torneio de séries da primeira divisão série mogno. Você foi o campeão, né? E os adversários desse evento aí? Como é que foram? Não, é uma competição... Passou por todos fácil? Não, não é fácil. Inclusive, aqui a gente chama a primeira divisão. É uma série que tem quatro divisões, né? E esse é o quarto título que eu consigo, seguido, né? E tem várias competições até o final do ano com a série. O Elito é um colega que participou da outra divisão, também teve boas participações. E são sete jogadores por cada série, né? Então, é um calendário, né? O próximo evento tá marcado, se eu não me engano, pra mês que vem. Será a quinta competição dessa série, né? Olha, o William D'Angelo é um excelente botonista, né, William? Com certeza. Inclusive, feito com caroço de Tucumã, que é o melhor botão que tem. É, Hélio, você que também é diretor da associação, fala um pouquinho sobre o calendário, né? Esse segundo semestre e também sobre a questão do ranking. Como é que funciona no futebol de mesa aqui no estado do Amazonas? Bom, nós temos eventos a cada dois finais de semana, sempre aos domingos, e a gente intercala esses domingos com eventos aos sábados. Por exemplo, nesse sábado agora nós teremos um, né? Que é o evento do nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que a gente aproveita pra, como você mesmo perguntou, a gente aproveita pra fazer esses treinos e a gente integra o pessoal de Itacoatiara, porque nós conseguimos fazer, levar o futebol de mesa, no município de Itacoatiara. Conseguimos fazer esse intercâmbio e levar o futebol de mesa pro Itacoatiara. No dia 23 de abril, por ocasião do aniversário da cidade, nós fizemos um torneio lá, muito bacana, e no sábado, por conta da distância, o melhor dia pra eles participarem é no sábado, embora a gente tenha a nossa programação no domingo. E a gente consegue fazer nesses torneios de sábado, dar oportunidade pra que eles venham jogar com a gente também. Então é bacana por conta disso. Em relação ao ranking, nós temos um ranking, nós temos três tipos de competição. Nós temos o torneio de séries, o Ulisses, que é o nosso papatítulo, ele, com toda a humildade, ele disse que não foi fácil, mas é o quarto título que ele ganha esse dia. E o Ulisses está bem no ranking também, né? Sim, sim. Ele só não está em primeiro ainda porque recentemente nós tivemos a competição Master para botonistas acima de 42 anos, em que um grande botonista nosso, garantido de coração, ele tem até o time do garantido, ele conseguiu pontuação para chegar no topo do ranking. Mas o Ulisses, ele é o cara a ser batido hoje, ele é o fera mesmo da... E tem dado trabalho lá fora também. Ele já mostrou o que é o Amazonas lá em Botucatu, em Fortaleza, em Curitiba também no ano passado. O pessoal já sabe o que é o Amazonas futebol de mesa e quem é o Ulisses. Certo. E aí, deixa eu te perguntar, quem quiser participar, iniciar ou até assistir as partidas, como é que faz? Vocês têm algum site, algum telefone de contato, quem quiser iniciar a prática também? Sim, em relação à divulgação, nós temos o nosso site futmesamanaus.com.br, nós temos uma página no Facebook do futebol de mesa do... Na verdade, a MFM, o nosso site da nossa página no Facebook, que é a Associação Manaora de Futebol de Mesa. Então, mas no site nós temos o nosso calendário, nós temos o ranking, nós temos as matérias sobre os eventos e para participar só precisa de uma coisa, vontade de jogar. Por quê? Porque nós, geralmente nós levamos vários times e quem chega lá, nós temos uma regra muito simples, chegou a gente bota para jogar. Com todo mundo foi assim, comigo foi assim, com ele foi assim, o primeiro time que eu joguei foi um time emprestado, cedido pelo pessoal da associação, que é sempre muito bem receptivo e o que a gente quer é isso mesmo, que as pessoas vão lá e a pessoa que vai lá para assistir, a gente já bota para jogar mesmo, que é para a pessoa pegar o gostinho, normalmente alguém que jogou quando era criança, como todos nós, e pegou o gosto, já era. E, Helio, falando inclusive nessa questão de regras, eu quando joguei lá atrás, a bola não era redondinha, era aquela... O disco. do disco, né? Há muita mudança nessa questão da bola e também das regras do futebol de mesa? É, sobre isso, nós temos três regras principais, quer dizer, regras não, modalidades, vamos dizer assim, que são a bola, o disco e o dadinho. O disco é aquele do Gulliver, que a gente jogou quando era criança, todos nós aqui. Ele tem uma regra oficial para ele. Eu também joguei, na bola nós temos duas regras, que é a regra 12 toques, a regra paulista, e a regra de 3 toques, salvo engano, essa regra é carioca. Aqui no Amazonas a gente joga a regra do 12 toques, mas por muito tempo, lá nos ídolos dos anos 80, se jogou a regra dos 3 toques aqui no Amazonas. E nós estamos fazendo essa integração com o pessoal dos 3 toques. Ah, certo. Olha, eu queria muito agradecer Ulisses e Helio e dizer que o espaço aqui do POD está aberto. Quando tiver novas edições do evento, pode procurar a gente, tá certo? A gente quer agradecer pelo espaço. Ok, Ulisses e Helio, obrigado também. Obrigado, Emifador. Lembrando que na próxima quinta-feira estaremos de volta aí com o POD, falando de muito esporte no estado do Amazonas. Tá certo, olha só, está passando agora aqui embaixo, o contato, para você que quer manter o contato conosco, inclusive agora tem o snap, podio, underline tv, tem aí o whatsapp e o e-mail, tá certo? A gente fica por aqui, voltamos na quinta-feira. Até lá. Valeu, Emifador, até quinta-feira com o nosso quadro POD. Olha, são 11 horas e 40 minutos, você acompanhando ao vivo aqui pela TV em tempo SBT Manaus, o programa agora, o programa da comunidade. Você de casa pode interagir com a gente através dos nossos telefones. Temos o nosso whatsapp, o telefone, o nosso whatsapp que não para, 24 horas com o Josemar que está aí, 24 horas ligado aí no whatsapp. 991-537-959 Temos também os nossos telefones, os nossos telefones para você participar do nosso agora premiado que é o 3307-3951 e o 3307-3952. Esses são os canais, viu gente? Você que acompanha o programa da comunidade todos os dias, esses são os telefones para você interagir com a gente, fazer essa grande festa, fazer essa grande festa junto conosco todos os dias. Falar em festa. Olha aqui, olha a música, sentiu aí o clima? Olha. Todo o tempo do dois para lá, do dois para cá. Mas é o seguinte, para você saber dançar, basta você bater palma em cima e embaixo, matando carapanã em cima e embaixo, que você já sabe dançar assim, ó. Quem olha, pensa que sabe dançar. Esse é o nosso clima de Boi Bumbá, o clima de Boi Bumbá que a gente tem sempre aí na Ilha Tupi na Barana. Fala aí, Ilha Tupi na Barana. Mandar um forte beijo a todos aí de Parintins que fizeram dessa festa ainda mais maravilhosa, né? Como é que é, Marcinha? Mandar um beijo para a Márcia Lasmar que está pedindo aqui, gritando, dá um beijo, manda um beijo para mim. Tá aí, beijo para o Márcia Lasmar. Parintins toda está mandando um alô para você também, Marcinha. E a gente vai agora, sabe para onde? Lá para a ilha, porque nesse exato momento o nosso guerreiro, Tadeu de Souza, está se preparando para entrar ao vivo aqui na programação da TV em Tempo para trazer a apuração dos Bumbais, para saber como é que está. A gente vai saber como é que está o movimento, as torcidas, como é que as pessoas estão se preparando para receber aí essa apuração. O tal de semana foi de muita, de muita festa entre os dois bois. Está aqui, Tadeu de Souza. Só o probleminha técnico lá na nossa transmissão, mas já a gente volta com o Tadeu de Souza ao vivo, direto do Bumbódromo de Parintins. A gente vai trazer as últimas informações, o resumão do festival. Olha só a torcida do Garantido. O Garantido fazendo a linda apresentação, todos os efeitos, as alegorias, os brincantes. Aí é Garantido. Olha só como a cor vermelha predomina na tela da TV em Tempo. Essa é a torcida, é a apresentação do Garantido. E agora, olha só quem está aí. É o Caprichoso. É o Caprichoso. É o Caprichoso mesmo. Olha aí, azulou, azulou a tela da TV em Tempo. Daqui a pouco, ao vivo, nosso queridíssimo Tadeu de Souza vai trazer as últimas informações, o resumão do festival folclórico de Parintins e a apuração, a preparação da contagem de pontos para as duas agremiações, tanto Garantido como Caprichoso. Ele fez muitas, fez as entradas ao vivo desse festival, belas entradas com bastante, com muita informação aqui para para os nossos veículos de comunicação aqui para o jornalismo da TV em Tempo, né? E aqui vai entrar também ao vivo com a gente aqui no programa Agora. Você que acompanha em toda Manaus, acompanha no interior, daqui a pouco Tadeu de Souza direto da ilha com as informações da apuração da Festa dos Bois aí de Parintins, Garantido e Caprichoso e você vendo as imagens aí, acompanha as imagens, as imagens feitas aí pela TV em Tempo SBT. Imagens feitas pela TV em Tempo Parintins que acompanhou de perto. Vamos lá, são 11 horas e 44 minutos. A gente dá uma pausa rápida, sabe para quê? Para curtir agora uma dica, daqui a pouco a dica da Márcia Lasmar que vai trazer aí mais uma dica de saúde, uma dica que você aí de casa sempre acompanha as dicas e dicas boas. Com você, Marcinha. Deixa comigo o Walter Frotte e antes de mais nada eu quero mandar um super beijo para o Ricardinho que está dodói hoje em casa por causa da quantidade de pelo no corpo dele, acabou ficando doente. A gente espera amanhã, tá, Ricardinho? Um grande beijo para você. Enquanto o Ricardinho que tem muito cabelo tem gente que não tem quase nada, né? Ou então que está caindo demais. Então presta atenção nessa dica que eu tenho para dar para você. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida comecem hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Como sou modelo comercial e atriz eu trabalho com aparência e acabo usando spray, chapinha que acaba destruindo com o cabelo. Mas aí eu fui procurar alguns produtos do mercado para tentar melhorar a aparência e eu não gostei. Até que indicaram Imecap Hair e eu estou tomando e ele é ótimo. Ele melhora a vida do cabelo, dá mais força, não cai mais e eu indico para todo mundo. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. E agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo Imecap Hair Queda Intensa. Imecap Hair Queda Intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Walter, é contigo. Valeu, Marcelas Mar, são 11 horas e 46 minutos e a gente vai voltar a falar de Boi Bumbá, porque hoje é dia de apuração, hoje é dia de saber quem será o grande campeão 2016 do 51º Festival Folclórico dos Bois lá de Parintins. Tadeu de Souza lá em Parintins vai trazer as informações ao vivo para mim, para todos que estão aqui no estúdio, para você da de casa que está acompanhando. aqui ó, Tadeu de Souza na tela ao vivo de Parintins. Ô Tadeu! Olha muita gente chegando aqui na Arena do Bombódromo para acompanhar o resultado da disputa dos Bombais garantido e caprichoso nas três noites do 51º Festival Folclórico de Parintins. Se acompanha aí, torcedores do garantido, torcedores do caprichoso e é claro, visitantes, turistas que ainda estão aqui na Ilha Tupinambarana acompanhando naturalmente esse momento muito especial aqui que é a apuração. É um momento de muita tensão. Lá dentro, na sala em que está acontecendo a apuração, o presidente da mesa está realizando aquele julgamento dos recursos tanto de garantido quanto de caprichoso. Vamos aí conferir como foram as imagens da noite das três noites. Você confere as imagens das três noites de apresentação. Os Bombais dedicaram ou classificaram este festival como sendo o festival da superação, o festival em que muitas dificuldades foram superadas, foi preciso superar para chegar aqui à Arena do Bomba Atrua. Você confere as imagens, as pessoas estão, os artistas deram show e a gente vai mostrar depois no jornal em tempo a homenagem que os artistas do caprichoso prestaram ao artista Jair Mendes, considerado pai da arte, semideus da arte aqui na ilha Tupinabarana. Por enquanto, são essas as imagens aqui, a expectativa, julgamento de recursos e daqui a pouquinho vão começar a ser abertas as folhas, vão ser conferidas as folhas de votação e aí a gente vai saber quem é o campeão ou o bicampeão. O caprichoso trabalha, trabalhou pelo bicampeonato e o garantido pelo campeonato do 51º Festival Folclórico de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Tadeu de Souza direto de Parintins ao vivo da ilha Tupinabarana entrando exclusivamente aqui pra TV em tempo o programa agora. Daqui a pouco começa então a apuração das noites aí da disputa dos bumbais. Vamos saber se vai ser bicampeão ou se vai ser campeão um dos bois aí que estão disputando. Foi linda a festa. Você aí de casa que acompanhou que acompanhou o festival viu que essa bonita festa feita aí pelos por Parintins pelos moradores pelos brincantes em geral pelos artistas maravilhosa maravilhosa essa festa mesmo, né? Olha, são 11 horas e 49 minutos você que acompanha aqui o programa da comunidade você que está aqui ligadinho com a gente no programa agora vai agora aqui ó pra um rápido intervalo pra aqui ó na 3, na 2 rápido intervalo com as imagens com as imagens da apuração de logo mais daqui a pouquinho lá do bumbódromo lá do bumbódromo de Parintins aqui a movimentação dos torcedores de Caprichoso e claro o pessoal do Garantino também estão todos por aí daqui a pouco a gente volta com essas imagens que são ao vivo direto de Parintins até daqui a pouco de Lucas Paulino nosso telegrafista de Parintins até daqui a pouco pra receber foi de santo festeiro foi da tradição foi caprichoso meu foi brasileiro todo mundo tem o seu momento de celebrar a fé as trilhos se reúnem no Tabacuri pra celebrar a vida pra celebrar a terra o fogo, a água a mata e o ar a mata e o ar Legenda por Sônia Ruberti